Eu vou me dar bem no meu trabalho. Essa carta aqui diz que provavelmente tu vai ter sucesso no lado profissional. E isso através de uma união com um ou várias pessoas do teu passado. Engraçado. Eu trabalho com os meus pais e a gente vive junto. Que loucura isso. Agora é a vez da Suzão. Eu não. Eu não gosto dessas cartas com figuras de diabo, gente enforcada. Carol, o Joca não mostra pra ouvir essas coisas não. O Joca não acredita em nada. Ele odeia quando eu falo que tá dentro. Não é real. Eu acho que ele fica assustado. Tá trancado, Joca. Uso dos fundos. Deixa eu levar essas coisas pra lá. Tá cansada? Não. Só tô com um pouco de dor de cabeça. Eu tenho que saber que você vai ter essa vez que eu vou lá no fim do ano. Você vai tentar pra quê? Medicina. É o sonho da vida dela. Eu tô no terceiro ano de administração na Federal. Legal. Minha prima também faz lá. Estranho. Eu conheci todo o pessoal e nunca te vi. Pô, droga. Não funciona nada com essa porcaria dessa chuva. É, parece que vai ter sido cancelado. Ó, por mim a gente vai pra outro lado. Ah, não dá. Não tenho grana. Do jeito é a gente ir pra casa. Ah, agora não dá. Tu tá maluco com essa chuva? Eu não quero ficar parado aqui. O que a gente pode fazer, Joca? Eu vou procurar uma velha. Na rua, Joca. Acho que assim não dá pra sair. Ih, nem eu já desisti. Eu não saio daqui, não. Ó, o jeito é ficar e esperar. Pode ser, Suzy? Mas nada pra cá. Eu acredito que quando a gente nasce, já existe uma maneira que deve ser atrasada. Você me entende? Um destino, né? Então, por isso eu gosto de Tarô. Revelar o futuro. Descobrir se nossos sonhos vão se tornar realidade. Ai, eu acho isso massa. Também, ó. Isso é besteira, cara. Ai, não acho que existe alguma coisa pra não dizer. Sei lá, se eu não consigo ser músico ou não. Não existem coisas determinadas. São coisas de caça de Tarô, tabuleiro de origem, jogo do copo. Jogo do copo. Isso não passa de armação, né? Jogo do copo. O que que é isso? É um ritual que se faz pra atrair pessoas mortas. É cheio de histórias. Quem já fez, diz que depois fica vendo vultos pela casa, o telefone toca e ninguém responde, que dá onda de azar. Tem gente que até jura que dá pra descobrir o dia da morte. Sério? E como que isso funciona? Primeiro, tu pega um copo. É melhor se for leve. Depois, tu coloca ao redor um tabuleiro com todas as letras do alfabeto. Os números de 0 a 9 e as palavras sim e não. Daí, todos encostam o dedo sobre o copo e começam as perguntas. Não os deixeis para ele em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Suzana, é a sua vez. De novo. Pergunta sobre a tua vida. Tu não tem curiosidade em saber teu futuro? Por quê? O que que tá acontecendo? Hein? Ele tá falando com ela. O que que ela tem? Para, Suzana! Suzy, o que que foi? Fala comigo. Calma, calma. O que que foi? Mas não entendi. O que que ele diz? Banheiro. O que que foi? Amém. Amém. O que aconteceu aqui, Suzana? A culpa é toda de vocês. Que droga! O quê? Por que vocês não se tocaram? Por que insistiram? Eu só queria ficar sozinha. Tá. O que você tá falando, hein? Vocês não entendem nada. A culpa é toda de vocês. A gente não tem nada a ver com o que aconteceu aqui. E... Suzana... O que aconteceu nesse banheiro? O que aconteceu? 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 O que aconteceu?